E o presidente Jair Bolsonaro desautorizou o secretário da Receita Federal e negou a criação de imposto para igrejas. Marcos Sintra afirmou em entrevista que o novo tributo iria incidir até sobre o dízimo dos fiéis. Hoje de manhã o presidente divulgou um vídeo em suas redes sociais para negar que haverá tributação para as igrejas. Em nosso governo nenhum novo imposto será criado, em especial contra as igrejas, que além de terem um excelente trabalho social prestado a toda a comunidade, reclamam eles, em parte com razão, no meu entendimento, que há uma bitributação nessa área. A gravação foi uma reação do presidente a uma entrevista do secretário da Receita Federal, Marcos Sintra, ao jornal Folha de São Paulo, sobre a criação de um novo imposto dentro da reforma tributária que está sendo preparada pela equipe econômica. Chamado de contribuição previdenciária ou CP, um novo tributo deve substituir a contribuição previdenciária sobre os salários. Segundo o secretário, vai incidir sobre todas as transações financeiras. Ele negou que o imposto seja uma CPMF disfarçada. Questionado se isso inclui o dízimo pago pelos fiéis às igrejas, o secretário reconheceu que o assunto é polêmico, mas afirmou que toda transação submetida a essa tributação, inclusive as imunidades constitucionais, deveriam ser eliminadas. A CP vai tributar todas as transações. A base será universal. Pega até a economia informal e as ações criminosas de contrabando. Todo mundo vai pagar esse imposto. Bolsonaro foi eleito com o apoio da bancada evangélica. Hoje, as instituições religiosas e as filantrópicas são isentas de taxação. Não é a primeira vez que ele e o secretário da Receita entram em atrito. Ainda durante a transição, o presidente não gostou de um artigo no qual o Marco Sintra defendia a criação de um imposto único federal. O vídeo em que nega que igrejas serão taxadas não foi a única fala da área econômica com grandes repercussões nessa segunda-feira. Durante participação na AgriShow, feira do setor agropecuário em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Bolsonaro pediu ao presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, para que a instituição reduza os juros dos empréstimos cobrados do setor. Agradeço aqui o nosso empresário Rubem Novaes, presidente do Banco do Brasil, que traz um bilhão de reais para investir nessa área. A declaração foi mal recebida pelo mercado financeiro e as ações do BB caíram. Na semana passada, Bolsonaro já havia sido alvo de críticas ao mandar o banco retirar do ar propaganda que explora o tema da diversidade. Outra estatal que teve forte desvalorização após medidas do presidente foi a Petrobras. No início do mês, a petroleira perdeu 32 bilhões de reais em valor de mercado após interferência dele para impedir o reajuste do preço do óleo diesel.